...que dá acesso à igreja. Chegaram a fechar o hotel pra mim não conseguir sair, por isso que eu pulei pra lá. Estava tranquilo lá dentro? Estava. Estava porque eu estava seguro. Sabia que lá eu não ia morrer. Ao entrar na igreja e encontrar vidros quebrados, os funcionários tiveram certeza de que ela tinha sido invadida. Eles só não imaginavam que o intruso ainda estava por aqui. Ele foi encontrado dormindo tranquilamente nesta sala, onde são guardados os equipamentos de som. A nossa equipe nunca deparou com a situação dessa aí. Essa situação foi uma situação ilusitada. Fulvio foi levado para a delegacia, mas como foi encontrado dormindo, não ficou preso e será obrigado apenas a apagar pelos danos que causou. O que aconteceu não caracteriza nem a tentativa de furto. Ele entrou apenas lá pra dentro da igreja, caçou um canto e foi dormir. E pra conseguir esse intento, ele teve que quebrar algumas vidraças e estragou inclusive o ar-condicionado da igreja. Os responsáveis pela igreja disseram que ela tinha sido invadida há 15 dias e os ladrões teriam levado uma guitarra e um baixo. Instrumentos avaliados em 2 mil reais. Desta vez, não teve prejuízo. Só uma surpresa. Roubo na nossa igreja e arrombamentos já é um... vários já teve. Agora que a pessoa ficar lá dentro, isso é surpresa. Ô, Zeca, você tá lembrado desse hotel? Esse hotel no centro de Goiânia, que fica a uma quadra do primeiro distrito, a pouco mais de uma quadra de um batalhão da polícia militar, é o mesmo hotel em que um homem foi assassinado há pouco tempo, é um hotel alugado para usar drogas, segundo informação da DENARC. O pessoal vai e ninguém fica hospedado lá não, amigo. Mentira, é essa aí, ó. Ninguém fica hospedado nesse hotel não. Entra lá como um hóspede, mas na verdade seria um hotel para uso de drogas. Aqueles eram uns puteirozinhos, uns prostíbulos, né, que funcionam no centro e que, na verdade, segundo os policiais da DENARC, nós já mostramos mães com bebês dentro desse hotel, já mostramos assassinatos dentro desse hotel, já mostramos pessoas encontradas mortas nesse hotel, e até hoje ninguém conseguiu fechar esse bendito desse hotel que é administrado por um gringo. É um gringo que administra esse hotel e até hoje ninguém conseguiu fechar esse local. É um absurdo, né, é um absurdo isso aí, ó. E pra você que está ligado no...